sexta-feira do bem olha só ontem fiz bolo de aipim bolo de cenoura tortinha, de sardinha fiz um curau ou canjiga, que pra mim é a mesma coisa hoje que eu vou fazer um mucuzá aí hoje, moela meu povo não comia, era cheia de frescura ai não como, você ia comer, ai não, é ruim agora ai ai até briga, aquela moelinha com quiabinho arroz fresquinho, você gosta aí vem aqui e fala por favor, olha lá não comia, não sei o que frescurinha, frescurinha cheiração nugget gosta de moela? com quiabinho você nem gosta de quiabo que eu sei mais ou menos, mas come se mamãe fala tem que comer e pronto tem que comer tem que comer e pronto e acabou não tem negócio de frescurinha, né? se a gente pudesse fazer tudo o que a gente gosta tudo o que a gente quer seria mais fácil, né? e a vida não é assim, né filho? a gente come o que tem exatamente, pode ficar com fome, né filho? é, exatamente ah, que lindo, mamãe eu também te amo olha lá, moelinha eu também porque ela me ajuda nas tarefas ah, ela tem interesse não basta ser mãe, tem que ajudar nas tarefas, vai vendo a moelinha aqui hoje vai dar boa tem que terminar porque daqui a pouco já é hora de trabalhar a hora voa literalmente é, tempo voa cronos anda que anda? a hora e o tempo voa de avião teria mais um jato, sei lá um supersônico, enfim cronos não perdoa vamos que vamos mas a moela eu acho que vai ficar boa sei não, viu? mas eu acho que vai dar boa olha tá ali só apurando o negócio só apurando depois que eu chego lá e play na moela rapaz, a gente é assim a gente come o que tem se tiver um peixinho a gente come se tiver um salaminha a gente come a moelinha a gente come o pezinho de frango a gente come um filézinho também um suan uma costela um fígado, eu adoro fígado de porco, de boi, de frango eu gosto muito de fígado menos de bode que eu acho muito forte mas tem gente que gosta também tranquilo, eu não gosto cara, eu não passo é fome tem frescura a gente come o que tem quando sobra um diairinho a gente compra as coisinhas melhorzinhas quando não sobra a gente come o que tem o ovinho frito não, mas eu adoro o ovo frito com dinheiro sem dinheiro o frito é maravilhoso na manteiguinha hum, um carruzinho fresquinho é o melhor a melhor comida é aquela que a gente tem pra comer, aquela que a gente tem no prato essa é a boa é aquela que mata a nossa fome mas essa moelinha não é por nada não com farinha e pimenta depois uau tchau e aí Obrigado.